A polícia de São Paulo pediu pela terceira vez a prisão do motorista que causou uma morte a mais de 100 km por hora. A câmera de uma policial militar registrou o que aconteceu depois da batida. Uma mulher que viu a batida contou aos policiais o que aconteceu. Todos os primeiros a descer e ajudar eles a saírem do carro. Os dois meninos também, o outro até que está aqui numa coluna, estava meio bagunçado. Eles queriam um motorista e tudo mais e aí a gente segurou. A mulher se refere ao empresário Fernando Sastre Filho, que minutos antes tinha se envolvido num grave acidente de carro na Zona Leste de São Paulo. O motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, morreu na batida. Enquanto conversava com outras pessoas, uma policial percebeu que Fernando Sastre tentava ir embora. Não, pega o meninzinho. A câmera corporal da PM captou a conversa entre os policiais, o motorista do carro esportivo e a mãe dele, Daniela Cristina de Medeiros, que chegou logo depois do acidente. A mãe diz que queria levar o filho ao hospital. A policial pergunta ao colega se tem bafômetro na viatura. Pelo regulamento, nem toda viatura é obrigada a sair com o bafômetro, também chamado de etilômetro. Mas, nesses casos, o normal é pedir o equipamento à outra equipe. A Secretaria da Segurança Pública afirma que os policiais militares erraram ao permitir que o motorista do carro de luxo fosse embora sem fazer o teste. Daniela insiste em tirar o filho Fernando dali. Daniela, o médico já examinou ele? Não, ainda não. Por isso que eu quero levar ele. A policial pergunta a Fernando o que aconteceu. A gente estava saindo da festa. A gente ia ir para a minha casa, jogar sinuca. Aí, do nada, aconteceu um acidente horrível e aconteceu isso. Não lembro mais de nada. Fernando lê o depoimento e é liberado. A senhora vai levar ele para qual hospital? Para o São Luís. Para o São Luís. Tá. Pode ir? Pode, pode ir lá. Mas, quando prestou o depoimento na delegacia, a mãe de Fernando disse que eles não estiveram no hospital e foram para casa. Um bombeiro que atendeu a ocorrência comenta com a policial que Fernando estava embriagado. A família levou? Levou. A mãe dele levou. É, não foram utilizados esses caras, sim, sim. Peritos do Instituto de Criminalística fizeram hoje um trabalho de escaneamento da avenida. O material será usado para criar o vídeo da reconstituição da batida. O laudo indicou que o carro dirigido pelo empresário chegou a mais de 150 km por hora e estava a 114,8 km por hora momentos antes da colisão. A velocidade máxima permitida ali era de 50 km por hora. A polícia civil concluiu o inquérito e indiciou Fernando Sastre Filho pelos crimes de homicídio doloso por considerar que ele assumiu o risco de matar e lesão corporal dolosa grave pelos ferimentos causados ao amigo que estava no banco do passageiro. O empresário e a mãe também foram indiciados por fuga do local do acidente. Pela terceira vez, a polícia pediu à justiça que o motorista seja preso. Nós entramos em contato com a defesa de Fernando Sastre Filho e da mãe dele, mas não tivemos resposta.